Esse, 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 esse é o dois, Pedro tem bem O Salomão que falou, no campinho tá mó paz Se suba você não brota, e se brota você sai O objetivo do mano, é criar uma fortaleza Exterminar os comandos, daqui da praça cedo O divino na beleza, sempre é a gente que tá Se alemão fizer gracinha, os guiador vai cantar Liberdade pro Rugal, que saudade do Corinthians Que falta tu tá fazendo, com os que aqui na pista A gente que permanece, e vamos permanecer Que a orde do Salomão, é pra acabar com o CV Só bandido preparado, que gosta de trocar tiro O coelhão no Zecão, deixa os alemão fodido Bota a cara e não se esconde, nossa tropa tá na pista Nós estamos caçando o urso, e o cuzão no tiro Terroneio faz vocês, então vai tomar no cu Nossa próxima parada, é o 18 louro Terroneio faz vocês, então tu fica sabendo Nossa próxima parada, é o congó em juramento Esse, 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 esse é o dois pés do bebê O Salomão que falou, no campinho tá mó paz O bar você não brota, e se brotar você sai O objetivo do mano, é criar uma fortaleza Extermina os comandos, tudo aqui da praça cedo O divino na beleza, sempre é a gente que tá Se alemão fizer gracinha, os guiador vai cantar De verdade pro rural, que saudade do Corinthians Que falta tu tá fazendo, com os que aqui na pista A gente que permanece, e vamos permanecer Que a orde do Salomão, é pra acabar com o CV Só bandido preparado, que gosta de trocar tiro O coelhão, o zecão, deixa os alemão fodido Bota a cara e não se esconde, nossa tropa tá na pista Nós, nós estamos caçando o urso, e o cuzão no tiro Terroneio faz vocês, então vai tomar no cu Nossa próxima parada, é o 18 louro Terroneio faz vocês, então tu fica sabendo Nossa próxima parada, é o congó em juramento Nossa próxima parada, é o congó em juramento